E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlow HD, rapaziada. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Então, bora lá reagir às batalhas absurdas e insanas, fatais, os core flows insanos, rapaziada. Então, bora lá que eu já tô enrolando demais, né rapaziada? Só bora, 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 bora. Calma aí, opa. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, rapazadinha. Tá. E aí, e aí? Mano, mano, eles pensam muito sobre o que falar, sobre como puxar o grito, como se porta-nir. Nesse momento, mano, como MC, eu não ligo se eles pensam que é esquisito. Vários querem se colocar como o defensor dos frasques oprimidos. Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho. Falo sobre a vida dos amigos, quantas idadeza tem perdido. Quando chega aqui dentro da roda, acha que é foda. Cita várias letras de outras músicas. Eu faço minha rimelé na hora. Mesmo no cenar mais da hora, a parceira é única. Sabe o que cacete? Uau. Eu penso bem diferente a fora da caixa. O beat Batman, às vezes, não encaixa. Mas eu penso que eu quero nem as frases de um Quebrada. É a frase de um Quebrada, mas esse também é o depoimento. Refrecante, igualmentos. Quebrando o tabu e argumentos. E seus pensamentos. Aê, eu me vou assim, daquele jeito. Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único. Minha irmã é literatura. Quebrar seu armamento, o único. O Cede é assim. Eu quebro esse cara de improvisação. Só a sessão. Alterando o flow, fazendo a equação. Eu sou o X da questão. E combustão. Elevação, meu irmão. Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar e gritar. Tem que ter informação e verbo pra trocar. Eu tenho muito verso, muito argumento. Muito pensamento, igual o que você diz quebrar. Meu parceiro, desde que eu nasci, eu tô me reconstruindo. Desconstruindo pra me levantar. Muita ideia é boa, mas tô calma e devagar. E aí, reizinho, me espera no seu trono. Que eu tô vindo com uma bebe pra tirar do seu lugar. O Cede é louco, mano. Magrão abassou, mano. Fala louco. Daquele jeitão, vai querer me matar, mas esse é que é o proceder. Aí, reizão, quer tomar meu lugar, mas se contenta, cê é o próximo marcado pra morrer. É daquele jeitão, é o meu trono. Na palinha, no improvisado, não tira minha coroa. Rimo pras pessoas, eu nasci destinado. Senato é destinado, eu nasci predestinado. E meu futuro não tem dono. Meu parceiro, quando marcado pra morrer, ele não morre. Através do hip hop, toma o trono. E essa é frase de outro cara numa música que você mesmo curte. Só que é diferente, meu parceiro, meu verso, meu argumento, eu trago aqui na minha atitude. Tá ligado? Ei, parece uma formiga. Não, ei. Qual é o trono? É o rei que cê carrega na barriga? Não, é isso aqui, meu mano. Mas freestyle é compromisso. O teu trono é teu vaso sanitário. Escrevilha tá cagando, mas não cague no improviso. Uau! Uau! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu pego a visão, no chão, nunca vejo o que faz com a visão Mula sem cabeça, eu tenho destreza Você é um demente, faça o diferente Mula sem cabeça, a cabeça de fogo tá rimando na sua frente Otário, sabe que eu rimou assim? Sem vontade de ideia do assalador Eu só sinto de uma perna, não tá voadora Pelo visto ele tá notado Esse terceiro round foi bem forçado Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro, duvidoso, claro, foi dois a zero Aí você vai vender, o governo que te pede Dois a punch que é foda, contra mim você se rende Foi dois a zero, o que porra vai se fuder Não acertou o punch que acertou, foi o JB Porque cê sabe meu mano, aqui nada se acostuma Se não botar Detroit, você não acerta uma Acerta uma Eu vou fazer meu tri Porque eu rimava, antes disso existir A batalha é de dupla, aqui é uma tortura Se eu erro o tiro, vem fogo de cobertura Não mano, você é um bosta Um tiro de cobertura acertou nas suas costas Você sabe que você tá desacinha Copia um puto de Paris Sai daqui ou só putinha Você que é uma putinha Sei que é uma putinha Calma que eu vou rimar Cê vai perder a linha Acerta minhas costas Vou causar seu fim De frente cê não bate Só assim pra ganhar de mim Ah, coitado, pra você ganhar de mim Cê tem que vir multiplicado Tá achando meu mano cê é gigante Não é porque seu cabelo é grande Que seu coco é pensante Ele é pensante no improvisado Mas calma que eu que me sei ficar de lado Pra ganhar do Johnny Tem que ser multiplicado Eu também vou ser o Vitor Vou bater nos dois Pra você sentir um terço do que você fez cojurado Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu nome é rimar boa Se for no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso mano, meu reino tá aqui Por isso motiva o mano que eu tenho Então nessa você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei só que ele tá num brinco Na moral mano, para de patinaria Antes nascer do reino a barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira e eu sei qual Eu sou o bicicleta Cê é fete, fete, fete Com em cima dela Então você vai cagar Sabe que o que morreu agora Eu faço São barulhos Tem, 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 vou Ate, foi barulho A famoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A ideia do RJ Aqui é território do puto de Paris Aí ó Rio de Janeiro junto com a aldeia A maior do Brasil Não é pra citar Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a de mim E eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Desde a Guimara Anuquim Não, vou jogar sua cara Fatalice, rapaziada Fatalice Não, não, essa é da luta Só não vai sair porque tá depois E no podcast pedir desculpa Ei, ei Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta Ô, seu nacional Eu joguei o Mike no chão Eu vou dizer o Mike E fui campeão Então, rapaziada Essas foram as batalhas Insadas E absurdas Que eu acabei de mostrar aqui Para vocês, rapaziada Bora falar sobre as batalhas Essa última aqui Que a gente teve aqui Agora Que foi insada demais Que eu gostei muito Que foi do Brenos vs Schuller Rapaziada Pra mim deu Brenos Brenos inspirado Amassando Brenos vs Diode Pra mim deu Brenos Pra mim dessa batalha Zulusão e Black Panther Versus Brenos e JP Difícil Muito acirrado Gostei muito dessa batalha Rapaziada E a primeira Zed vs Magrão Pra mim deu Magrão Mas o Zed também Rapaziada Rimou muito Mas o Magrão Mandou uma resposta Muito, muito foda É isso, rapaziada Se inscreva no canal Ative o seu like Deixe o like Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 ABCs Que você mais gosta aqui E assistir aqui no canal Rima Slow HD Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau